Boa noite pessoal, e faltou um item, certo, que eu esqueci de citar no meu áudio e houve um equívoco meu, certo, eu acabei de falar com o Sami, o Sami Malta aqui, fiz uma ligação pra ele e quando teve as reuniões, o que aconteceu, ficou certo de lançar quatro nomes, o de Luiz Pedro, o de Hélio, o de Sami e o meu, certo, a partir de hoje, de hoje não, de alguns dias atrás, eu retirei a minha candidatura, certo, eu não vou mais pra pesquisa e fica definido o seguinte, são três candidatos, Hélio Brandão, Luiz Pedro e Sami Malta, desses três candidatos, quem for o melhor na pesquisa será o candidato de oposição, tá bom, eu acabei de falar com o Sami e estou retificando aqui sobre essa questão, grande abraço. Fiquem com Deus.